Se quiser ir, pode ir por mim, não vá se preocupar Não vá, não vá, vá Como qualquer um que se ferir, eu vou chorar sim Mas qualquer um que se feriu, pode sarar, viu? Se quiser ir, pode sumir, já cansei de tentar te recompensar Vá, sem você aqui pra reprimir, eu vou voar sim Pois quem não sabe aplaudir, não sabe amar, viu? Não ouso te impedir, pode ir Até melhor agora, vou me permitir esperar Foi lindo de sentir, vai ser lindo de lembrar Só não venha se despedir Que eu prefiro acreditar Que a vida vai pedir e você vai querer voltar Você vai pedir e a vida não vai A vida vai pedir e você vai querer voltar Você vai pedir e a vida vai A vida vai pedir e você vai querer Você vai e não vai ter Se quiser ir, se destruir Não vou nem chegar pra te salvar Nada como ver alguém partir e não prever fim Pois quem mais faz que vai sumir, mais quer ficar, viu? Não ouso te impedir, pode ir Até melhor agora, vou me permitir esperar Foi triste de sentir, vai ser triste de lutar Só não venha se despedir Que eu consiga adivinhar Que a vida vai pedir e você vai querer voltar Você vai pedir e a vida não vai A vida vai pedir e você vai querer voltar Você vai pedir e a vida vai A vida vai pedir e você vai querer Você vai e não vai ter A vida vai e você vai me querer Você vai pedir e não vai ter A vida vai, 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 vai Você vai me querer, a vida vai, 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 vai Você vai querer e não vai ter, viu?